Será que ela vai gostar, parça? Mano, ela vai amar. Demais! Eu, bugalô, vou me declarar para a Cat. Não poderia faltar uma musiquinha. Robson! Salve, família! Firmezão, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo da mansão Move e Família. No vídeo de hoje, eu, bugalô, vou me declarar para a Cat. Isso mesmo. Enfim, ela saiu com os ADMs, os ADMs estão inventando um monte de baboseiro pra ela. Ela foi lá pro outro lado da praia. Enquanto isso, eu e a produção aqui vai correr contra o tempo. O Robson também vai me ajudar. Enfim, sem enrolação, bora pro vídeo. Ah, família, e lembrando, na correria aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, porque o vídeo vai ficar muito zica. Ô, 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 vocês sabem onde está o Robson, Robson? Estava no quarto. No quarto? Família, tem que ser jogo rápido, porque a qualquer momento ela pode aparecer. Robson? Pode entrar. Pode entrar? Mano, você tem que me ajudar. Eu vou me declarar para a Cat, eu quero que você cante e faça alguma coisa, mano, com seu violão. Pelo amor de Deus, você passa o dia cantando. Vai, vai, parça, me ajuda. Tá bom, bora. Você topa? Ah, valeu, goleiro. Ai, bora. Meu Deus, vamos, vamos. Senta aqui, sinta aqui. Achei ele de saiaça, ele não falou música, não falou nada. Ah, tem que ser a... É, canta, me mostra alguma música aí, vai, vai, para eu escolher rapidão. Ó, a gente podia cantar aquela, é, do Vampiro lá. Vampiro? Ninguém paga minha luz, por isso que... Não, aqui, não tem nada a ver com amor. Por quê? Outra, 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 pelo amor de Deus. Tá, vou cantar uma pra você, você fala se é boa ou não. Se todo mundo viu, porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo. Não, não tem nada a ver. Não, sua voz tá muito top, mas a música não vai combinar, mano. Outra, por favor, me ajuda. Mano, que música. Tive uma ideia. E se for uma música internacional? Nossa, vai, vai, vai. I found a love for me. Caramba. Essa é boa, né? Pode ser essa. Pode ser. Produção, pode ser essa. Que é a tradução dessa música assim, ó. Eu encontrei o amor, não sei o que lá, entendeu? Uh, perfeito, perfeito. Fechou, vai ser essa, vai ser essa. Fechou, então, bate aí. Esquece. Búgalo, búgalo, calma aí, calma aí. Mas vai ser só isso? Vai ter mais alguma coisa? Vem aqui que eu vou te mostrar, parça. Olha o que tem aqui pra gente arrumar na velocidade da luz. Será que ela vai gostar, parça? Mano, ela vai amar. Demais. Acho que eu vou levar pra sala de cinema. Então, já bora levar, eu acho. Vamos levar? Bora levar, bora levar. Ai, meu Deus do céu. Ai, que bonito. Vamos decorando, que ela vai se apaixonar por você de novo. De novo. Família, ah, e eu comprei mais uma coisinha. A administração me avisou e tá em cima dos móveis. Do móvel, cheguei, cheguei. Aqui, ó. Chocolate. Meu Deus. E esse é o chocolate favorito dela, você sabe, né? E essas rosas, sim, óbvio. Meu Deus. Vamos colocar isso. Vamos colocar isso. Colocar no chão. Vou colocar lá mesmo. Bugalô, bugalô. Tive uma ideia muito boa, cara. E se a gente pegasse e fazesse um caminho, tipo, de pétalas pra ela entrar aqui dentro e ver você aqui dentro esperando ela? De lá fora até aqui? É. Ah, perfeito. Bora, bora, bora. Tem que ser rápido. Gente, então, vou ter que colocar umas pétalas aqui. Vou tentar fazer um coração, gente, mas como eu não sou designer... Vou te ajudar. Eu não sei se vai ficar muito bom. Mas vamos lá. Posso fazer um caminho com isso aqui? Pode ser. Não ficou tão ruim, né, gente? Isso. Caramba. Nossa, ela vai amar, hein? Olha isso. Pronto. Deu um bom. Deu um bom. Agora eu vou ter que escrever algo na cartinha. O que você escreveu? Você já sabe? Escreveu o que eu sinto, né? Eita. Quem tá se declarando? Eita. Família, escrevi um bagulho de lembrar, escolhi, escrevi, escrevi uma cartinha básica. Família, é o seguinte, já decorei aqui, já fizemos o caminho. O que que vai acontecer? Daqui a pouco ela vai chegar, os ADMs vão trazer ela até aqui. Quando ela entrar aqui, ela vai se deparar com isso primeiro, depois eu vou sair daqui de trás, que eu vou estar escondido, né? Vou tentar render com ela um tempinho aqui, vou dar o chocolate, vou ler a cartinha pra ela. Vou me declarar. Depois, eu vou chamar ela lá pra cima. O Robson vai estar na Sweet Master escondido. Vou chamar ela lá pra cima, pra varanda, porque vai ter um B de bugaloo e um K de cat. E na hora que ela ver a letra, eu vou chamar o Robson e o Robson vai aparecer cantando e é isso, vai ser show. Beleza? Então você vai ter que me aguardar lá em cima. Pode ser show. Fechou? Conto com você. Arregaça, arregaça cantando, hein? Família, ela já mandou mensagem, a gente tá voltando, né? Aqui, ó, voltando o bebê, quer ajudar um abraço. Aí eu botei te amo, mas eu vou colocar assim. Amor, preciso conversar com você. Porque ela vai responder em cima da bucha. Tô muito nervoso aqui do som, muito nervoso. Chegando, bebê. Ela tá chegando aqui, né? Amor? Você demorou a entrar? É que eu não sabia. Então, primeiramente, eu... Eu vou chorar. Calma. Primeiramente, eu quero dizer que te amo. Acima de tudo, né? Eu, juntamente, com a equipe do YouTube, reformo isso pra você. Mas eu, né? Eu sei que é simples. Mas é uma forma de eu demonstrar o quanto eu te amo. O quanto você é uma pessoa especial pra mim. Desde a primeira vez que eu fiquei contigo, eu tive aquela primeira impressão, que seria só um fica. Porém, logo em seguida não foi isso, né? Eu rapidamente me apaixonei pelo teu beijo, pelo teu olhar, pelo cuidado que você tem. E ao passar desses quase dois meses que a gente está junto, eu estou percebendo o quanto você é uma mulher guerreira, trabalhadora, tem um monte de responsabilidade e sabe lidar com vários problemas. Eu decidi fazer isso para você com todo o amor e carinho do mundo, porque você merece muito mais que isso. Mas no momento isso foi o que eu consegui fazer para ti, porque eu verdadeiramente te amo para caramba. E espero que você goste. Esse aqui é um chocolate. A chocolate, muito top. Eu sei que você é beijinha para chocolate, mas esse é muito bom. E eu fiz essa simples cartinha para você. E eu queria que você lesse. Se você entender minha letra, ou eu leio contigo. Estou fazendo essa declaração para ti, para demonstrar todo o amor que existe dentro de mim. Te amo, hashtag boobiquete. Eu estou tremendo. Estou tremendo porque eu estou nervosa, amor. Eu te amo. E eu espero que vocês verdadeiramente tenham gostado, tipo, de verdade, de verdade. E... Ah, tem mais coisa. Tem mais coisa? Pega na minha mão. Vem aqui. Ai, meu Deus. Vou topar seus olhos e já já eu abro, tá bom? Tipo, não ficou tão perfeito. Não vai dar para ver direitinho. Mas ali era para ser um B e um K. De buga e cat. Ai. E para aproveitar esse momento, essa paisagem, tudo. Não poderia faltar uma musiquinha. Robson. Não. Não. Ai, meu Deus. Para mim. E eu me deixei. E me seguia a minha Félix. Oh, I found a girl Beautiful and sweet I never knew we were there someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Not knowing what it was I will not give you up this time Ai meu Deus E é isso vida, tipo, foi tudo simples, mas foi de coração E eu te amo pra caramba Isso é tudo pra mim Pochette, mas teve outra música também que ele queria cantar pra você Tô namorando todo mundo Brincadeira, brincadeira Eu te amo Eu te amo Eu te amo também Eu sei que desde que a gente começou a ficar foi complicado Eu já tava de olho em ti desde que eu entrei na mansão Ah, mas o que acontece agora? Você sabe disso Eu tentei me aproximar de você várias vezes Só que você nunca deixava ser um menino muito marrento É muito complicado Só que aquele dia, dia 4, quando a gente ficou Eu sabia que você tinha caído na minha rede Uau E que não ia deixar você escapar mais E a gente tá aí quase fazendo já dois meses Passando por muita coisa Os momentos bons E eu queria dizer que eu quero todos os momentos contigo pra vida toda Eu te amo Cada dia que passa Eu te amo também Eu te amo 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 Demais Eu bugalô Vou me declarar Para a Cat Não poderia faltar Uma musiquinha Volta